O departamento de roubos e furtos realizou na tarde desta quinta-feira uma coletiva sob a preensão de armas que ocorreu nas proximidades do estádio gigante do norte. Os meninos, uma equipe da DERF, os policiais já estavam fazendo algumas diligências, investigando alguns crimes que estão ocorrendo na cidade e lograram êxito em localizar esse indivíduo que estava com algumas munições portando, aparentemente umas 28 a 30 munições calibre .32. Ele já estava em flagrante, aí ele acabou confessando que em casa tinha mais armas e na casa dele foram localizadas, se não me engano, quatro espingardas. Esse material seria para venda, possivelmente? Eu imagino que seria para venda, ele alega que ganhou de presente, que seria para caça, para uso particular. As espingardas também, elas estavam na casa dele? As espingardas na casa e ele portava as munições. Ele já tem passagem pela polícia? A princípio não tinha passagem, foi lavrado o flagrante, como cabe fiança, foi arbitrado a fiança para ele, ele vai responder em liberdade. Qual foi a localidade onde foram encontradas as armas? Ele foi localizado perto do Gigante do Norte, com as munições, provavelmente onde ele iria fazer alguma transação com esse tipo de munição. e as armas na residência dele. O caso segue sob investigação da Delegacia Civil. As imagens são de David Murba, Franciel Vieira, para o Sinop Agora.